Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como acessar a rede 5G em um telefone Motorola. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Antes do primeiro passo uma informação, você só vai conseguir acessar a rede 5G no seu aparelho se ele for compatível e se a rede 5G estiver disponível na sua cidade. Se você deixar ativada a busca pela rede 5G e sua localidade não tiver 5G, o telefone vai consumir mais bateria tentando localizar essa rede. Então vamos lá, no primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do seu aparelho. Nas configurações, vá até a opção rede internet. Nessa página, selecione a opção rede móvel. Agora vá até a opção tipo de rede preferida. Nesse menu você vai selecionar a rede 5G. Como eu disse no início do vídeo, só utilize essa configuração se a rede 5G já estiver disponível na sua cidade. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.